Estamos fazendo as análises do FC ONESPN9, que terá como luta principal o Anthony Smith vs o Globo Teixeira. E vamos falar agora da luta entre Alexander Nandes vs Drill Dober, João Managali Barbi, dois atletas que vêm com as sequências boas de vitórias, poucas derrotas nas últimas cinco lutas. Acho que uma derrota cada um nas últimas cinco lutas. O que a gente pode estar esperando nesse confronto aí? E se é a oportunidade do Drill Dober estar aí entrando no ranking do UFC? Drill Dober é um cara que melhorou de forma esplendorosa nos últimos anos. A trocação dele é afiadíssima, a última luta dele. Ela estava apostando contra e tirou para absolutamente nada um garoto meu, o Nasrath Hakparash, nocauteando brutalmente no primeiro round. É um cara que está trocando de forma muito precisa, batendo muito pesado, sabendo colocar os golpes, os ganchos, os jabs, os diretos. Está sabendo muito bem o que faz. Acho que essa que é a questão. Ele está enfrentando aí o Alexander Nandes, que é um cara com bons ângulos, uma movimentação muito acelerada. Um cara que tende a se cansar em lutas mais prolongadas. Mas muito bom lutador também. Ele é mais versátil, gosta mais de uma queda. Inclusive, vale constar que o que o Dober tem de bom em pé, ele tem de ruim no chão. É uma coisa até meio surpreendente. Tanto que a luta muda quando o Dober vai para o chão, sabe? Incontáveis lutas que ele estava vencendo. Por exemplo, contra o Dariush, contra o Olivier Alban, o Mercier. Ele estava vencendo bem. A luta bateu no chão. Ele não conseguia fazer absolutamente nada. Teve a guarda passada, foi esmurrada e foi sufocado até a desistência. Eu acho o Hernandes mais versátil nesse sentido. É um cara que consegue quedar bem, consegue dominar no chão. Inclusive, fez chão com o mesmo Olivier Alban, o Mercier, que finalizou o Drill Dober. Mas eu também não acho que ele consiga trocar golpes no mesmo nível do Drill Dober. Eu acho, inclusive, que o Alexander Fernandes está vindo aí de uma vitória bem contestável em cima do nosso Massaranduba, no que eu achava que seria uma luta até mais tranquila para ele. E ele passou pelo inferno. A maioria das pessoas, inclusive, contou a luta contra ele. Então, o Alexander Fernandes ainda é meio um enigma. Ninguém sabe realmente o tamanho do potencial do cara, porque ele vai mal quando acham que ele vai bem, mas ele vai bem quando acham que ele vai mal. As primeiras duas lutas dele, todo mundo esperava que ele vencesse e ele ganhou. As últimas duas, todo mundo esperava que ele perdesse as primeiras duas e ele ganhou. Todo mundo esperava que ele fosse pelo menos bem nas últimas duas e ele não foi. O Drill Dober é constante, mas igual eu falei, ele tem essa brecha gigante. Então, acho que vai ser uma luta que o Hernandes vai ter que ser mais inteligente e o Drill Dober vai ter que impor o jogo dele. O Hernandes não pode ficar trocando muito tempo e o Drill Dober tem que evitar a todo custo ser levado para o chão. Está aí a análise do nosso especialista. Se você concorda, deixe aqui os seus comentários no Discord também. Lembrando que na quarta-feira, durante esse evento, estaremos ao vivo aqui no YouTube trazendo as lutas comentadas. Então, se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho para receber as notificações sempre que a gente tiver vídeo novo aqui no canal ou sempre que entrarmos ao vivo com as nossas transmissões.